Deus é tão maravilhoso que Ele sabe das coisas que você vive, dos erros que você comete, dos medos que você tem e Deus nunca abandona você, nunca. Ele sabe das coisas que você está vivendo. Aquilo que acontece na sua vida e que muitas vezes parece assim, meu Deus do céu, perdi o chão. É nessa hora que Deus vem em meu socorro e em seu socorro. Ele não nos abandona, nunca. Deus é tão lindo, maravilhoso. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a fazer uma bela confissão, abrindo o coração, expondo as minhas fragilidades e fraquezas. Sem vergonha, sabe? Diante de Ti, Senhor, que o meu coração se abra. Eu creio, eu confio, eu espero. O Senhor é Deus. Eu creio. Ela é Deus. Se tudo der certo... Obrigado.